Oi, bom dia, boa tarde aqui. Eu tenho três perguntas para fazer para os senhores, então, se quiserem se distribuir, fiquem à vontade. Primeiro, eu queria que vocês explicassem quais são os principais benefícios da medida provisória em relação à regularização fundiária no campo. Como é que vocês veem que a SMP pode contribuir para esse aspecto? Um outro questionamento é se os senhores acreditam que houve um amplo debate entre a sociedade e o Ministério Público sobre esses pontos da medida provisória que foram debatidas no Congresso e trazidas aqui. Em terceiro, também ligado a esse assunto, a medida provisória provocou uma forte reação de entidades ambientalistas, dizendo que há aspectos que, na medida provisória, agora a lei, que acabam estimulando a grilagem de terras e a concentração fundiária. Você tem, por exemplo, a medida provisória permite regularização de terras em áreas desmatadas até 2011, quando antes você tinha um período menor, até 2004. Como é que os senhores respondem a essa crítica das entidades que falam que a impressão que fica é que basta você ocupar e depois você vai ter a regularização da terra? Obrigada. Eu acho que eu vou começar. Em relação aos avanços, com certeza a nova lei dá mais transparência ao processo de regularização, agilidade e menos burocracia. Do ponto de vista da reforma agrária, especificamente, ela torna mais criterioso e transparente o processo de seleção de famílias para o Programa Nacional de Reforma Agrária. Isso era, inclusive, continua sendo um dos pontos questionados recentemente pelo Tribunal de Contas, num acordo em que bloqueou a nova seleção de famílias. Então, a lei vai de encontro às recomendações do Tribunal de Contas. Por outro lado, cria mecanismos para resolução de conflitos no campo, dando a possibilidade do INCRA adquirir imóveis em locais onde a atenção social existe, pagas de espécie, algo que sempre foi, inclusive, um anseio dos movimentos sociais. Também a possibilidade de regularização daquelas famílias que se encontram em lotes de reforma agrária e se encontram, possuem o perfil de beneficiário da política e que não havia condições de regularizar aquelas famílias. Então, ela tem um perfil, ocupa um lote de reforma agrária e a nova lei permite ao INCRA regularizar a situação dessas famílias. Acho que o Zé Dumont pode complementar também parte dos pontos, mas eu acho que sim, houve um debate. Parte dessas questões já era um fruto de discussões, inclusive constante do Plano Nacional de Reforma Agrária, que já tem mais de uma década de construída. Complementando a fala do presidente do INCRA, no que se refere à regularização fundiária na Amazônia Legal, a gente acredita que os principais avanços estão relacionados à efetividade da política de regularização fundiária, na medida que a gente entende que essa política é exatamente o que garante o combate ao desmatamento irregular e a grilagem de terras, com a destinação adequada das terras públicas na região. No que se refere ao debate, eu já tive a oportunidade de explicar isso em outras ocasiões, a gente vem, desde 2012 ou 2013, no âmbito do programa Terra Legal, discutindo junto a órgãos do governo federal, a representantes da sociedade civil, inclusive com a participação do Ministério Público Federal, essas questões de alterações legislativas, que são exatamente esses pontos que foram abordados na medida provisória e agora sancionados pelo presidente. No que se refere a ocupações, foi colocada aí essa crítica de que a impressão que passa é que agora pode-se ocupar uma terra pública e que será regularizado, a gente entende que não é assim. A gente entende, na verdade, que houve uma harmonização com o Código Florestal quando a gente estabeleceu a data mínima de ocupação em 22 de julho de 2008, como critério mínimo para a regularização fundiária. Então, a gente entende que não há esse princípio de que basta ocupar a terra pública que vai ser regularizado. Próxima pergunta, Luana, da NBR. Olá, boa tarde. Os senhores têm, principalmente no campo, a dimensão de quantos terrenos estão passíveis de regularização? São esses 700 mil que o TCU apontou que podem ser regularizados? E quanto que isso deve girar em recursos públicos, em recolhimento de taxas, enfim, em movimentação da economia? Em relação ao número, o TCU falou em 568 mil indícios de irregularidades. Parte deles já foram, inclusive, desbloqueados, que eram apenas cruzamentos de dados em diferentes bases. Então, a situação de possível irregularidade já é num número bem inferior. Mas a possibilidade de regularização, a gente estima cerca de 20% do público. Além disso, a titulação, como o presidente da República falou, apenas 15% dos assentados, que são um número hoje que beira um milhão de assentados, apenas 15% tinham sido objetos de titulação definitiva. Então, toda essa diferença, cerca de 650 mil famílias, um grande percentual delas vão estar aptas a receber o título definitivo pós a sanção feita hoje. Não, eu citei antes, na pergunta anterior, talvez fique mais fácil explicar, porque a lei vai permitir também que o INCRA regularize aquela família que está ocupando um lote de reforma agrária e possui o perfil, os critérios para ser beneficiária da política. Então, isso estima-se que seja um número próximo a 20%. Há um número normal, são 47 anos de atuação do INCRA, pouco mais de 30, com a efetiva política de criação de assentamentos. e há um número de substituições, de existências, e aquelas famílias que estão ocupando os lotes, a lei coloca o perfil como condição para que a gente possa regularizar, de fato, e dar a elas a concessão de uso e depois o título definitivo. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Agradecemos, então, a presença de todos. Muito obrigada. Obrigado. A lei foi sancionada pelo presidente. Só para esclarecer, o texto que chegou ao Congresso é exatamente o texto que foi sancionado ou houve algum veto? Olha, o texto apresentado recebeu mais de 700 emendas. Voltando um pouquinho à tua pergunta inicial, mais de 700 emendas, discutimos durante todos esses meses, só dentro da equipe da SPU, mais de 100 reuniões, recebemos várias entidades, juntando os quatro órgãos, a quantidade de reuniões técnicas, reuniões com entidades, comunidades, nós fizemos várias e, graças a Deus, não houve veto nenhum do documento que hoje foi assinado pelo presidente. A questão do Minha Casa Minha Vida, que foi incluída por uma emenda do senador Jucá, do relator, que vai permitir a reintegração de posse de casas que tenham sido alugadas ou que estejam com prestações atrasadas. Essa emenda está na lei. Essa questão do Minha Casa Minha Vida, nós estamos falando do FAR, do sub-50, isso foi uma emenda que foi feita, inclusive, a pedidos para o senador Romero e que consta da lei, não existe veto. Na área urbana, complementando o que Cidraque comentou, tivemos em torno de 350 emendas, todas elas foram discutidas dentro da comissão mista do Senado e que, na verdade, várias emendas foram incorporadas ao texto original da medida provisória e, como vocês podem reparar, do texto original da medida provisória e ditada em 22 de dezembro para a lei agora sancionada hoje pelo senhor presidente, tem uma diferença muito grande. Na verdade, houve uma colaboração muito grande e foram feitas só dentro do Congresso, se não me engano, cinco audiências públicas, fora várias outras audiências públicas pelo país e, a partir daí, nós conseguimos coletar uma série de informações, de pedidos, de esclarecimentos com relação à medida provisória e de contribuições, sem dúvida alguma. Então, de uma certa forma, ouvimos o país quase como um todo, e isso também, já no desenvolvimento da própria medida provisória, através de um grupo de trabalho por uma portaria do ministro Bruno Araújo, foram chamados e foram ouvidos praticamente todos os estados e quase que todos os municípios do país para que trouxessem suas dificuldades. Por que a regularização não fluía, principalmente na área urbana? E fomos incorporando, a partir daí, a ideia foi desburocratizar, destravar, agilizar e simplificar todos esses procedimentos da regularização. Então, na verdade, essa lei final, hoje, editada pelo senhor presidente, tem a colaboração, eu diria, do país todo. Mais alguma dúvida? Ninguém? Agradeço mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada. Nós acabamos de acompanhar ao vivo entrevista coletiva no Palácio do Planalto após sanção da lei que instituiu o Programa Nacional de Regularização Fundiária. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, e a TV do Governo Federal. lives da NewsTest, mas é um sítio-laborável. E aí o o o o o por